E aí, Paulinha, quantos anos você tá fazendo? Nove Você quer dizer 29, né!? Não, tia, é 9 mesmo É que eu sou K-popper Todo K-popper é criança Ô, mãe!!! Bom, quem vai apresentar as metas do semestre é a Alice A meta é bater as vendas do semestre passado Em 22% Alice, o que é isso!? Nada, chefe, é que eu sou K-popper E todo K-popper só fica dançando Amiga, olha que ele é bom e ele é asiático!!! Sim, e qual que é o problema? O problema é que agora eu vou ter que casar com ele Toda K-popper não se controla quando vê homem asiático Mas é assim, lindo, perfeito!!! Ô, Camila, vem aqui um minutinho Eu achei uma coisa meio diferente, assim, com a sua prova No ano de 1500, ok O Brasil foi descoberto por Kim Jong-il E encontrou por essas terras os índios Hong-juk E juntos fundaram a capital Pyongyang Pyongyang, Pyong, como é que fala? Pyongyang Pyongyang As margens do Rio Amazônia É, desculpa, professora É que eu sou K-popper E eu só conheço a história da Coreia mesmo É que, no caso, nem a história da Coreia você tá sabendo Ah, mas assim, quem que quer estudar? K-pop é só que é dança K-pop K-pop, pra que eu vou estudar quando tem BTS!? Mas cadê os seus amigos? Ah, então, a Jisoo tá fazendo show no Japão Então ela não vem, né!? O Jungkook falou que ele ia mandar meu presente Tô esperando E a Yeri deve estar chegando a qualquer momento Mas esses são seus amigos ou são só seus ídolos!? Não, eu conheço eles Eu conheço a alma deles Eu sinto Agora eu vou apresentar a análise dos dados do mês passado No último dia 4 Suhu, do Exo, pediu um delivery de comida chinesa E chegou às 22h30 Às 22h35 ele ligou pra mãe dele Totalizando um tempo total de conversa de 15 minutos... Alice, nós gostaríamos de saber os dados de performance da empresa Ah, lamento, isso eu não possuo É que eu sou uma K-popper e todo mundo sabe Que os K-poppers dedicam a vida a saber todos os detalhes da vida de seus ídolos Mas se você quiser saber alguma coisa sobre a Neon, do Twice É comigo mesma Buscando algumas informações, por exemplo, há quanto tempo ela não vai no banheiro? Dois dias Melhor só anotar aí Amiga, você já ouviu aquela música nova da Anitta? Desconhece, é idol!? Não, amiga, a cantora, a Anitta Prima da Rosé, Rosé do Blackpink Não, não, menina, aquela que canta Vai, malandra, popó, eita, louca Não, amiga, eu sou K-pop K-pop é só escuta K-pop Não tem essa não Mas isso aí dá um pouco K-pop, hein!? Mas, Camila, quais são as suas ambições? Ah, isso é fácil Vem comigo acompanha Eu vou mudar pra Coreia, virar uma idol, casar com o Jehu E até lá, o que você vai fazer da vida? Vou viver de K-pop K-pop é viver de K-pop, ué Alice, você preencheu a planilha com os dados dos gastos desse mês? Agora não, chefe Eu, como Blink, tô numa missão importantíssima aqui no Twitter Eu tô fazendo fancam pra inserir nos posts do fandom do BTS É que, no caso, você tem trabalho K-popper não trabalha K-popper... Briga Mas me conta mais desse tal de K-pop Hachi, 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 Hachi Hã!? É que todo K-popper fala coreano Hachi, Hachi Hachi, Hachi Hachi, Hachi Hachi, Hachi, Hachi Hachi, Hachi